Pessoal, é muito desespero e pouco conhecimento entre os bolsonaristas. Veja só o que fala o Bolsominion nesse comentário. Ele diz que a Globo não faz uma série em homenagem ao ex-piloto de Fórmula 1, o Nelson Piquet, porque o Piquet é de direita. E aí eu deixo uma pergunta no ar. Quem falou pra ele que se o Ayrton Senna estivesse entre nós, o Ayrton Senna se declararia como de esquerda? Outro fato interessante é que ele diz que o Piquet foi bem mais piloto do que o Ayrton Senna na Fórmula 1. Então eu fiz questão de anotar aqui uns números pra gente tirar essa dúvida. O Piquet tem três títulos mundiais na Fórmula 1. O Ayrton Senna, três títulos mundiais na Fórmula 1. Ambos são tricampeões mundiais na Fórmula 1. Só que o Piquet precisou de 14 temporadas pra conquistar esses três títulos. O Ayrton Senna foram apenas 10 temporadas. Quando se trata de pole, aquele piloto que larga na frente, o Piquet largou 24 vezes em 14 temporadas. Já o Ayrton Senna largou na frente 61 vezes em apenas 10 temporadas. Quatro temporadas menos que o Nelson Piquet. E os números de vitórias então? O Nelson Piquet foram 23 vitórias em 14 temporadas. Já o Ayrton Senna foram 41 vitórias em apenas 10 temporadas. Quatro temporadas menos do que o Nelson Piquet. E quem subiu mais vezes no pódio entre primeiro e terceiro lugar? Vamos ver? O Nelson Piquet subiu 60 vezes em 14 temporadas. O Ayrton Senna subiu 80 vezes em 10 temporadas. Em quatro temporadas menos do que o Nelson Piquet. Então fica bem claro, com todo respeito, porque o Nelson Piquet é um grande piloto na história da Fórmula 1, fica bem claro que o Ayrton Senna foi bem mais piloto do que o Nelson Piquet, tricampeão mundial da Fórmula 1. Mas como o Nelson Piquet apoia o Bolsonaro e o bolsonarismo a declarar de direita, o Bolsominion já quer desqualificar toda a história do nosso saudoso Ayrton Senna na Fórmula 1. Independente de esquerda ou de direita, o Ayrton Senna ninguém pode julgar que ele seria de esquerda ou de direita, os dois foram grandes pilotos na Fórmula 1. Tem uma grande história no automobilismo brasileiro, são grandes representantes, melhor dizendo, no automobilismo brasileiro. Mas o Bolsominion falta conhecimento, é muita ignorância, e aí fica aí tentando desqualificar a história do Ayrton Senna na Fórmula 1. Aguarde um pouquinho, tenha paciência, o Nelson Piquet será homenageado, pode ter certeza, se for um sucesso essa série que a Globo fez aí em homenagem ao Ayrton Senna, pode aguardar, aguarde que vai vir o Piquet, o Barriquera, outros atletas, outros esportistas da história brasileira que serão homenageados. É só um pouquinho de paciência e busque mais um conhecimento, meu amigo.